Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área para mais um vídeo de saúde nesse canal e se você não me conhece, você é novo por aqui, eu sou um ferren estudante da ciência nutricional estou há mais de 5 anos estudando diariamente de forma incansável em contato com pesquisas científicas, com autoridades mundiais, tanto brasileiras como internacionais enfim, para realmente trazer a notícia, a informação, o conhecimento mais atual, mais embasado cientificamente para emagrecimento, para nutrição, para atividade física, para saúde para um estilo de vida saudável e poder realmente você, com as dicas práticas que eu compartilho aqui com conhecimento sobre entender algumas certas questões para que você possa realmente transformar sua saúde E se você me acompanhou aí, há um tempo atrás eu abordei sobre os meus exames, um check-up que eu fiz e eu fiz alguns exames de metais tóxicos e claro, o próprio nome já diz, o metal ele é tóxico apesar do exame no celular de referência falar que é normal até tanto, na verdade o absoluto ideal é zero você não precisa de chumbo, você não precisa de alumínio no seu corpo para alguma reação metabólica então o ideal é zero, mas o exame considera normal até tanto enfim, e aí se você acompanhou, você entendeu aí quais os malefícios, quando realmente está no excesso e claro, quanto mais baixo, quanto mais próximo de zero, menor acontece que enfim, fiquei devendo um vídeo geralzão sobre esse assunto para você entender os principais malefícios ocasionados pelo chumbo e tudo mais aqui eu não vou comentar sobre valores ideais, sobre valores normais se você não viu esse vídeo sobre meu exame, vai lá caso você faça o exame ou se você nunca fez ou se você já fez e não sabe né talvez você, os sintomas aí do seu dia a dia, dos sintomas que eu mencionarei aqui que eu abordarei, talvez seja aí, porque você está com uma intoxicação crônica de chumbo mesmo que esteja dentro dos valores normais acontece que não só o chumbo, mas os metais tóxicos de forma geral eles são biocumulativos, o que isso quer dizer? assim como algumas toxinas, eles têm uma meia vida de horas, de dias ou no máximo de semanas os metais, por eles serem biocumulativos, por serem de um processo muito dificultoso para o nosso organismo para eliminá-los, eles têm uma vida aí de 20, 25 anos ou seja, se você não fizer nada para aquelar, para desintoxicar desses metais você vai permanecer com eles acumulados por esse tempo se você só parar de intoxicar, o que é muito raro aí as pessoas tirarem as fontes que servem como fonte de intoxicação dessas substâncias e aí claro, esse vídeo não vai ser o foco do que você precisa fazer para desintoxicar desses metais, quais são os níveis ideais, como eu já disse mas uma coisa que você precisa entender é que o chumbo e os outros metais tóxicos de uma maneira ou de outra eles estão presentes no nosso dia a dia e se você não procura substituir a fonte dessas toxinas, desses poluentes você vai ter prejuízo na sua saúde e aí como você pode ver nessa imagem, você consegue ver as principais fontes que contém chumbo, que são as tintas, alimentos que são armazenados em recipientes com muito metal, com água contaminada, a própria inalação de partículas de chumbo a exposição de quem trabalha com isso, apesar que esse tipo de preço é bem raro mas enfim, a gestão oral de qualquer maneira inclusive uma outra fonte bem comum é os encanamentos de casas mais antigas que acabavam liberando, acabam liberando chumbo e é claro, a pessoa continua bebendo, preparando suas refeições vai acabar se intoxicando de forma crônica mais cedo ou mais tarde umas pessoas são mais fáceis para reter os metais, outras mais difícil e acaba sendo mais prejudicial ou não, dependendo do tipo de pessoa um dos principais malefícios do chumbo é que ele afeta o cérebro o sistema neurocerebral, o desenvolvimento inclusive de crianças acaba afetando a própria gestação tem estudos mostrando que o grupo de mães que tinham uma concentração de chumbo maior tinham aí uma maior ascendência de partes prematuras de crianças com autismo, com doenças de neurodesenvolvimento afetadas entre outros problemas de saúde gravíssimos e que claro, infelizmente, não foi prestada atenção nisso antes da gestação e muito menos durante e claro, isso contribuiu um ambiente, criou um ambiente propício para que vários problemas de saúde já fossem decoentes ali na própria gestação outros problemas de saúde bem comuns, claro, esses já na fase mais adulta e na velhice é o desenvolvimento de infertilidade, de câncer de próstata de problemas renais, de problemas reprodutivos e claro, existe uma outra infinidade de problemas de saúde que acabam sendo facilitados, ocorrendo em maior incidência no grupo de pessoas que tem os níveis aumentados de chumbo mesmo dentro dos níveis normais por isso eu sempre friso a importância de esterar com os níveis ótimos dos nutrientes, claro, cada um tem um deles e claro, dos metais tóxicos, o mais perto de zero possível o chumbo também, quanto maior a concentração e quanto mais sensível também claro, uma pessoa muito sensível, uma pequena concentração de chumbo pode causar tais problemas mencionados e outra muito pouco sensível, precisa de uma concentração bem maior mas o fato é que quanto maior a concentração e maior a sensibilidade dessa pessoa ela vai ter problemas como insônia, dores articulares dores de cabeça, fadiga, cansaço problemas de digestão, gastrite entre outros problemas diversos, né, do trato digestivo H. pylori e tudo mais confusão mental, depressão, sintomas de ansiedade esquizofrenia, bipolaridade distúrbios emocionais de forma geral, né a tendência, né, a probabilidade aumentada o risco aumentado de desenvolver Alzheimer entre outros problemas de saúde e aí pra você ter noção o normal no exame é considerado até 5 mas já tem estudos mostrando que abaixo de 2 que é encontrado, pasme, em 39% da população ou seja, o normal é até 5, só que cerca de 40% tem acima de 2 e tem esses problemas que eu mencionarei 5% risco aumentado um risco maior de desenvolver qualquer doença cardíaca seja arretimia, infarto, AVC, derrame, trombose, o que quer que seja só do infarto agudo do miocárdio é 89% risco aumentado ou seja, esses 55% é em média o infarto agudo do miocárdio é maior outras doenças são menores mas fato é que as doenças cardíacas de forma geral aumenta em 55% o risco isso só de ter acima de 2 sendo que o normal é até 5 pra você ter noção do quão grave é a situação que se encontra, né, a nossa sociedade nesse quesito o AVC, por exemplo, é mais de 150% o risco aumentado então pra você ver que realmente é um caso sério é um caso grave, é uma situação a ser prestada atenção, né na medida do possível de cada pessoa a sempre buscar aí medidas que possam desintoxicar assim como eu já citei em alguns vídeos o selênio nos níveis ótimos o magnésio, o zinco entre outros nutrientes são essenciais pra aquelação pra desintoxicação dos metais pesados e claro, retirar, eliminar, substituir as fontes, né, como maquiagens, xampus, sabonetes cosméticos de forma geral, né entre outros poluentes, né que estão no nosso dia-o-dia de alguma maneira e que é possível, na extrema maioria dos casos, substituir e claro, conforme for a adequação nutricional eles vão sendo eliminados em maior quantidade e reduzindo ainda mais essa bioacumulação ocasionando esses problemas metabólicos no nosso dia-o-dia e aí claro, já partindo aí pra um caso mais exagerado o grupo de pessoas que tinham o chumbo a concentração de chumbo nos níveis acima de 10 que é o dobro do que é considerado o normal tinham aí o risco, tinham aí o TSH maior e os anticorpos anti-TPO da tireoide maior ou seja, claro, um grupo com certeza com uma maior incidência aí de doenças autoimunes especialmente na tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto beleza? mas é isso aí, espero que esse assunto tenha esclarecido pra você aí os principais malefícios do chumbo a extrema maioria da pessoa nunca ouviu falar nem que tinha exame de chumbo enfim, mas se você nunca fez faça esse exame, veja a concentração e claro, se atente aí as principais fontes de chumbo como já mencionado o que você pode estar substituindo as maquiagens, tintura de cabelo é uma das principais fontes de chumbo e uma das principais fontes de intoxicação aí especialmente nas mulheres, né? que pintam o cabelo com mais frequência então já tem cosméticos naturais cosméticos, mesmo que não naturais mas já com os principais poluentes eliminados, né? chumbo, parabenos, BPA entre outros poluentes que são realmente gravíssimos procure por esses e claro, vai fazendo aí adequação nutricional tudo aquilo que eu ensino aqui nesse canal nutrição com comida de verdade se possível orgânica mas se não possível muito melhor do que alimentação industrializada suplementação e tudo que eu vou ensinando aqui vídeo a vídeo semana a semana, né? com esses vídeos semanais que você pode sempre estar aprendendo se você gostou desse vídeo já deixa o like aí senta o dedo no like se inscreve no canal é gratuito você não paga nada compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares deixa aí nos comentários o que você gostou se você assustou com essas informações qual é a sua dúvida que vídeos você gostaria de estar vendo aqui beleza? é isso aí estamos juntos transforme a sua saúde viva mais, viva melhor e seja uma pessoa mais longeva mais saudável e com tudo de bom sem depender de ninguém beleza?